Menos de duas semanas depois da libertação de Ingrid Betancourt, começam as trocas de acusações entre a Franco-Colombiana e Clara Arorra, essa antiga prazo de direito de Betancourt, também ela ex-refém das Farc. Entretanto, os líderes das Forças Revolucionárias da Colômbia já declararam que foram traídos pelos dois guerrilheiros que guardavam os 15 reféns resgatados na semana passada. Num comunicado difundido via internet, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia dizem-se traídas pelos dois guerrilheiros a quem competia guardar os 15 reféns resgatados na semana passada pelo Exército. As Farc referem que a fuga dos prisioneiros de guerra é consequência direta de uma conduta condenável de dois comandantes que traíram o seu compromisso revolucionário. Gerardo Aguilar, com o nome de Código César, e Alexander Farfán, conhecido por Henrique, eram os comandantes destacados para vigiar os principais reféns políticos em poder das Farc. A direção das Farc vem agora responsabilizar os dois comandantes, deixando no ar a suspeita de que eles terão sido coniventes com o governo de Uribe. Apesar deste rude golpe, as Farc dizem estar dispostas a continuar as negociações para a troca de prisioneiros, mas avisam que se o governo continuar a fazer uso exclusivo da via militar, então terão a resposta na mesma moeda. No outro plano, e depois da onda de euforia gerada pela libertação de Ingrid Betancur, começam agora a chegar histórias sobre a ex-candidata presidencial. A ex-refém Clara Rojas, sequestrada junto com a franco-colombiana e libertada em janeiro pelas Farc, atacou fortemente Betancur, atribuindo a esta autoria de boatos sobre a sua vida. A gota de água foram os rumores de que Clara teria tentado afogar o filho Emanuel, nascido em cativeiro e fruto de uma relação consentida com um guerrilheiro, e que teria sido Ingrid a salvar a criança. Clara Rojas desmenta esta e outras histórias e chega a afirmar que Ingrid a assusta e que tudo o que a franco-colombiana afirma é uma loucura.